É isso aí galera, de bico ou de peito? Qual é o tipo de chute que o goleiro tem que utilizar, como utilizar, como treinar e como chutar forte? São vários comos que a gente vai estar tentando resolver hoje aqui com vocês. Beleza? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho aí. Deixa o seu like aí, vamos bater um like aí, uns mil likes aí, tá bacana. O canal tá crescendo, são mais de 9 mil inscritos aqui. Se você tem algum grupo do WhatsApp, se tem algum grupo do Facebook, galera, tem que estar assistindo esses vídeos aqui. Compartilha lá, manda lá pra galera do grupo lá, chama esses vídeos aqui pra estar treinando junto também. É muito legal, a maioria dos vídeos que eu faço aqui são treinos individuais, quando estou só eu. E tem muitos treinos também na parte de técnica, parte de treinamento com o meu time aqui também. Chega de resenha, bora lá. Bora lá galera, então nós vamos estar começando agora a parte de finalização. Eu coloquei aqui, vai ser 4 bolas, vão ser 4 chutes. Onde eu coloquei até uma referência, pra ter um referimento lá, uma referência. Referimento? Uma referência. Um colete laranja em cima e um cone vermelho embaixo, só pra gente tentar, às vezes, quando eu for chutar e finalizar. Falar, ó, vou chutar no colete. Vou chutar no cone vermelho. Pra ver se a gente consegue colocar uma direção bacana ali. Beleza? Eu coloquei tudo do lado esquerdo. Que a maioria das vezes, quando a gente vai finalizar, eu sou destro, direito. Finalizo com essa bola cruzada aqui. Então a intenção é mais ou menos essa bola cruzada. O que é chutar de bico, pra quem não sabe, vou estar ensinando, é você chutar com a ponta do pé, beleza? Essa parte aqui do pé, no meio da bola aqui. Então tá pegando essa parte aqui, ó, no meio da bola. Beleza? Então pegando essa parte aqui no meio. A de bico, a tendência, ela é muito mais rápida, porque a gente vai estar pegando parte de chute, com toda a alavanca do nosso corpo, tentando pegá-la no meio mesmo aqui do bico. Beleza? A referência desse daqui é quem conhece o Rodrigo aí, o torpedo humano, a galera que conhece aí, um abração ao Rodrigo aí, tamo junto. Vamos ver se a gente faz até um vidinho com ele mais pra frente aí, perguntando também pra ele a relação dos tênis, essas coisas. Mas de bico, o torpedo humano, o Rodrigo é um dos caras que chuta mais forte aí na Liga Nacional aí, pra gente ver, chuta de bico, tá? Não parece simples, parece fácil, só que não é. Porque o bico, você pegando ele um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro, um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima, perde muita força e perde muita direção da bola também. Beleza? Bora lá, vou tá começando a parte aqui de finalização de bico. Eu vou tá começando, eu como gosto de jogar, eu vou tá chutando como eu jogo, vou chutar sempre expostando a bola, jogando a bola pra frente e finalizando, que é a situação que eu utilizo muito como goleiro linha. Então, eu gosto muito, jogo ela parado, não chuto ela parado, mas sim, colocando ela pra chutar. Eu vou chutar quatro vezes, depois das quatro eu vou tá vindo aqui, a gente vai tá conversando, vou tá falando com o que eu achei, acho com o que eu prefiro ou não. Beleza? Bora lá então. Com as bolas do lado aqui. Deixar as bolinhas do lado, vamos entrar pisando com a bola e vamos tá dando o trabalho de finalização. Lembrando que a gente tá fazendo o trabalho de finalização, depois de ter feito a parte de aquecimento e mobilidade, depois de ter feito o trabalho de força. As pernas estão um pouquinho pesadas, mas agora é a hora de a gente tá assando uma acelerada pra tá finalizando lá, pra gente tá transformando. Beleza? Então, qual que é? Eu utilizo muito a finalização de um bico mais longe e quero ser um pouquinho mais longe de qualquer jeito. Meu bico, ele às vezes vai um pouquinho pro lado e pro outro, porque eu tô muito acostumado a chutar de peito, eu exposto e chuto de peito. Então, às vezes, eu jogo muito pra frente, às vezes eu não jogo a bola muito pra frente, eu jogo aquela bola do lado, então às vezes eu pego o bico desse lado aqui, e às vezes ele vai pra fora. É costume, é treinar, tem que ver o que é melhor. Beleza? Então, bora lá de bico. Vou tentar chutar duas bolas de bico rasteira, vermelho, depois eu vou tentar chutar duas bolas de bico, elas um pouquinho mais altas em direção laranja lá. Vamos ver se vai lá, demorou? Primeira bola, pôr de vermelho. O bico ali é, se você colocar a direção, ele já começa a ficar mais... Vocês viram como é que eu chutei? Porque a minha tendência é chutar de peito e de pé, eu tenho essa dificuldade de chutar ali, de bico. Se eu for de bico, eu tenho que rolar e dar ela direto no gol, sem ter. Ela vai direta. Vocês viram? Agora, tentando colocar a direção nela, eu já me perco um pouquinho, porque mais dificuldade de colocar a direção. Vamos lá. A gente tá mais de bico, tentando pegar o colete lá em cima lá. Bora lá. Colete. E foco. Só que já perco um pouquinho da direção. Bolete. Então, acabei chutando seis bolas. Como vocês podem ter visto, não foi aquela beleza toda. Eu, praticamente, não sou um cara que chuto muito de bico. Chuto mais de peito de pé, porque eu gosto de colocar muita direção na bola. E também tô acostumado a estar muito de peito de pé. O que eu vi, o que que é? Que você tem que acostumar. No meu caso, como eu não sou muito acostumado a chutar de bico, o que acontece? Eu tenho a tendência, quando eu jogo a bola pra me chutar, igual eu falei antes, eu jogo ela pro lado direito, abrindo. Então, o meu corpo, quando eu caio pra chutar, eu caio chutando ele nessa posição, às vezes a bola vai pra fora. O que eu tenho que acostumar, e quem chuta de bico tem que acostumar, quer chutar de bico, é quando dominar essa bola, dar a rodada aqui pra frente. Porque o bico, ele vai sair muito melhor, você rolando ela pra frente, com o corpo equilibrado. Pegar. Porque eu vi, outra coisa é a direção. Mesmo você chutando aqui reto, eu particularmente, tenho que pegar o time, o tempo certo da bola, porque se você vai chutar reto aqui, certinho, porque às vezes se você chutar reto, ela vai no meio do gol, o goleiro bloqueou ali, defendeu, você vai tomar o gol por cima. Eu quando gosto de chutar, gosto de chutar as bolas cruzadas, o peito de pé, por quê? Eu chuto ela forte, obriga o goleiro a fazer uma queda, se ele for defender. Tá? Uma queda que é, vai tocar a bola, vai sair, ou ele vai ter que cair, levantar, o tempo que ele demora pra levantar, é o tempo que eu já tô chutando. Beleza? Então bora lá, vou pegar as bolas aqui, vou arrumar, vamos pro chute de peito de pé. Bora lá, partiu, arrumamos aqui. Peito de pé, como é que é o peito de pé? Tá? É a parte do peito do pé, essa parte aqui, que a gente vai fazer pra gente pegar na bola aqui, nessa alavanca, pra chutar. Eu utilizo muito, eu gosto muito, porque como eu sou um goleiro que gosta aqui, dou a finta, jogo pra cá, finalização, peito de pé, aqui ó, na bola, beleza? Eu acho que é um posicionamento, você vai ter mais direção, você armando pra finalizar, mas pega mais partes do pé na bola, que eu vou te dar uma direção melhor. Claro que é tudo determinado, você tem que repetir, treinar, repetir. Hoje a gente tá fazendo trabalho de força com o chute, então as pernas estão pesadas. Hoje, recupera amanhã, depois de amanhã você já faz o trabalho de velocidade com o chute, vai te ajudar mais ainda. Beleza? Vai lá, quatro minutos, é onde eu vou estar começando a chutar lá e finalizar, vamos ver se a gente consegue acertar, e vamos ver como é que sai o chute lá. Beleza? Vou tentar chutar duas primeiras no corno embaixo, e as duas por último, na laranja lá no alto. Posicionei, soltei, foi bem mais próximo, consegui colocar bem mais próximo lá. Então é a vantagem do chute, sumado, colocar uma direção lá. Tá colocando direção, muitas vezes a bola também não precisa ser tão forte, mas daí ela vai rumo em direção onde a gente quer. Beleza? Você acha que está duas altas? Bora lá, duas no colete laranja. Vamos lá, essa foi a perda. Vai lá no colete laranja. Ainda só dou mais uma de brinde aqui. Vamos pegar mais uma de brinde. Vai forte, vai forte, eu consigo colocar mais direção. Como eu falei para vocês, eu gosto de estar cruzado, fechando, cruzado, porque entrar um jogador no segundo palco, bola se faz forte, eu consigo colocar lá rasteira, consigo colocar lá alto, então vai muito de você treinar. Beleza? Qual é o melhor? Eu utilizo o peito de pé. Eu gosto muito de usar com o peito de pé. Me dá, não sei, me dá mais segurança, e eu consigo ter uma escolha melhor na hora do shoot, se eu vou chutar alto ou baixo. O bico, o que eu diria de você usar o bico? Tem uma bola aqui, vou mostrar para vocês. O bico, eu indico você, é quando vocês estiverem chutando, por cima aos 10 metros. Nessa distância aqui, mais ou menos, eu indico vocês chutarem de bico, porque você vai estar roubando para frente, independente de onde você acertar, e ela for no gol, a bola sai forte, vai ficar difícil para o goleiro defender lá. Beleza? Você vai chutar de bico, dessa parte aqui do meio da quadra, o goleiro consegue bloquear a bola, e a bola vai mais no... Claro, tem que treinar. Daqui, às vezes a bola vai alto, vai no meio do gol. O goleiro bloqueou, ele vai meter a bola por cima. Eu, como gosto de meter uma direção na bola, eu gosto de chutar com uma direção, então eu nessa posição aqui, eu posso... Pô, só que eu vou colocar lá para chutar um cruzado diagonal. Dessa vez, pegou. Eu coloco um cruzado diagonal. Depois, você viu, que a gente treinou duas, três vezes, já vai lá. Porque eu consigo colocar uma direção nessa posição. Beleza? Galera, o vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, mano, deixa o like, resenha, manda aí gostei, não gostei, é importante você comentar, participar, compartilha esse vídeo aí, você compartilhando esse vídeo vai mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do vídeo, que o vídeo é top, o YouTube vai estar mandando para mais outras pessoas. Beleza? Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. É nóis.